A minha mãe disse, a Dalva de Oliveira gravou um disco, uma música bonita, era Segredo, eu acho que era Segredo o nome, né? E aí ficava bom na sua voz, eu falei, mas eu não quero cantar, mamãe, eu não quero cantar, eu quero fazer rádio teatro, quero fazer rádio teatro. Descobri que a Rádio Mauá, no sétimo andar, tinha um programa em busca de talentos. Eu falei, vou me inscrever. Eu canto a arte elástica. Obrigado.